A atuação da Anfip aqui no Congresso Nacional, nós só temos a parabenizar. Sempre nos traz subsídios para que nós possamos votar as matérias de interesse de toda a nação e, dessa forma, buscar o melhor para todo o país. Eu acho que hoje nós precisamos todos nos unir para buscar uma valorização dos auditores fiscais em todo o Brasil. Como você mesmo disse, eu sou filho de um auditor fiscal e a gente sabe que essa categoria é muito sofrida e perdeu vários direitos e nós precisamos exatamente resgatar esse valor. E a Anfip trabalha exatamente nesse sentido e muito nos ajuda aqui na Câmara dos Deputados.